FIGHTER EU CARECA Ficou muito bem porque solucionou, algo que também nos fez demorar mais um bocadinho. Eu, entretanto, tive Covid e também alguns problemas familiares e agora, finalmente, estamos aqui para gravar. E hoje um programa muito curioso porque é a primeira vez que vamos ter em estúdio, e isto pode-se dizer assim por hoje, um filósofo. Connosco temos António Queiro, professor de filosofia na Universidade Nova, certo? Exato, certo. Essa paixão pela filosofia surgiu quando e onde? A paixão pela filosofia surge no 12º ano e depois é concretizado, onde havia para aí cartas de amor, antigamente escrevia-se cartas de amor à distância, agora é muito mais direto. E sem que... Foi em 1983 e 1984, já há muito tempo. E a razão... e depois na faculdade concretizou-se completamente. Eu fui para a filosofia como alternativa porque... Portanto, não sabia o que é que ia estar à espera. De facto, preparei-me um ano antes de entrar na universidade para a filosofia, mas até lá eu era para ir para a engenharia. Engenharia e porquê? Bom, eu tocava música, achava que engenharia, engenharia de som, som, música, já estava feito. O décimo, décimo primeiro foi... Que eram cursos que ainda não havia muito acesso em Portugal a um curso de engenharia de som, por exemplo. Não, não havia eu, não havia eu. Toda a minha ideia era hipotécnico e depois logo se veria. Mas na verdade o que eu queria era tocar naquela altura. Tocar o quê? Eu tocava guitarra e baixo, não é? Nos Matarratos, uma banda... Aí, pá, eu lembro-me dessa banda. Que ainda estão, ainda estão. Aí vão fazer 40 anos agora, de 82, quando começámos agora... Portanto, em 2022, vão fazer 40 anos. Mas então, e havia outra possibilidade, que eu fazia Karaté, que era a minha paixão. E ainda disse ao meu pai, vou para o... Para aquilo que se chamava INEF e ZEF, Instituto de Educação Física, agora FMH. Queria dar aulas de Karaté, ele põe as mãos à cabeça e fiz uma pergunta certa. Até daqui a dois anos, não quererás fazer outra coisa. Eu não tinha resposta. E não havia, portanto, há 40 anos não havia ginásios, não havia o desenvolvimento dos desportos de combate, nem sequer havia os PT's, que hoje em dia há, e que salvaram muita gente na Covid, os que quiseram ser salvos, os outros embudaram-se. E, portanto, a razão foi essa. Eu pedia para a filosofia sem perder nenhum ano, e era importante para mim, naquela idade, 15 a 16 anos, não queria ter 17 e os outros 15 ou 16, e, portanto, ia fazer ao mesmo tempo que os meus amigos, o fim do liceu e a entrada para a universidade, e então a única hipótese que havia era a filosofia, porque eu descartei logo direito para a católica. Ainda estudei durante um mês, podia fazer o ano zero na católica, mas direito não era a minha coisa. E, portanto, foi assim. Durante um ano, tive três disciplinas, que era a geografia, francês e filosofia, e eu estudei imensa filosofia, porque eu já estava à espera de ir para a faculdade, e depois na faculdade era todos os dias, todas as semanas, era como se me abrissem avenidas. E onde é que foi, surgiu isso? Em que escola, portanto? E esta, eu sempre li, portanto, a minha casa sempre se leu, mas a escola é, eu estive na Marquês de Pão Paulo e depois da Belém-Algés, a fazer o 12º ano, e aí tive o professor Catarina, de vez em quando ainda o vejo, que nos deu só um autor, havia 10 autores para estudarmos, ele deu-nos só canto, e foi importante, porque li tudo o que poderia, para o meu entendimento de 17 anos, de canto, e foi importante depois para mais tarde, e, portanto, para me familiarizar com os conceitos e com o que poderia estar à espera. E, portanto, nunca foi, o meu objetivo foi sempre estudar para ser feliz, nunca foi, não quis ser gestor de empresas, nunca quis ser, o direito também, não se pode dizer que pudesse dar-me de dinheiro, mas, pronto, era para onde os meus colegas iam, os meus companheiros foram, os meus amigos, mas eu tinha a ideia de que a realização pessoal passava pela atividade profissional, e a atividade profissional tinha que ser escolhida bem, e tive sorte, por acaso tive sorte, podia até ser um desastre, mas, pronto, tinha o cara até aí a música. Então, é engraçado, a filosofia não foi uma escolha que tu fizesse a dizer isto, é uma coisa que eu gosto muito e vou escolher a filosofia, foi... Não, foi o acaso, fruto do acaso. Não fiquei por acaso, mas fui lá parar por mero acaso. Ou seja, havia indicadores, eu sempre li, li muito mais do que qualquer amigo meu na altura, tinha lido o Sartre todo, o meu pai tinha uma biblioteca considerável e eu começava, nas férias lia, começava o canto superior esquerdo e depois ia descendo até o canto inferior direito e papava tudo, e, portanto, sempre li muito, mas filosofia não, e sobretudo não a filosofia que depois vinha a estudar mais tarde. Então, acho que é importante recuarmos aqui porque eu também tenho alguma, para quem não sabe, eu tenho o prazer de treinar com o António Queiro, mas há muita coisa que tenho curiosidade de saber, então, como é que foi a tua infância, onde é que tu cresceste, como é que decorreu a tua vida, até que começares a fazer karate, até te envolveres na música, explica-nos como é que... Bem, eu nasci em 66, portanto, sou muito antigo, e nasci numa rua, numa freguesia de Alcântara, próximo ali da Junqueira, próximo da Corduaria, da antiga Phil, que era a casa dos meus pais e os meus avós faziam esse percurso. E, em minha casa, sempre fui educado para o desporto, porque eu era asmático e os meus pais, fundamentalmente o meu pai, sempre teve essa compreensão ou essa lucidez de pôr os filhos a fazer desporto. E era a natação. Um puto com asma ia fazer natação na altura. E eu fiz natação desde os cinco anos para aí. Mas o meu pai, simultaneamente, fazia karate. Portanto, ele chegou assim de castelho, no grupo desportivo do Tota Açores, depois da Caixa de Salto Depósitos, com o mestre Raul Serveira, o mestre Seiya, e, portanto, seguiam a escola que havia, havia Shotokan, sem dúvida, mas a escola com maiores alunos, com mais adeptos, ou pelo menos aquela que tinha ligação a este grupo desportivo, era a Shotokai, portanto, o Murakami e depois o mestre Aradá. E as primeiras lembranças que eu tenho na minha vida é no dojo do judô clube. Lembro perfeitamente. As primeiras lembranças. Ou seja, eu sei que não são as primeiras das primeiras, mas fazem parte desse património das primeiras lembranças. Com o pai. Com o meu pai e com um japonês a dar a instrução e sangue a jorrar com o nariz. E aquela coisa do karate que eu fiz ainda, aos dez anos, eu fiz umas aulas, mas não havia karate infantil. E era absolutamente extraordinário. Sempre achei que aquilo, o jogo, da coreografia, o meu herói era o Bruce Lee, não era a música. O Bruce Lee era o herói da minha infância. E de uma geração interna. E de uma geração interna, não é? Mas a música, eu só descobri os heróis da música, só fui fã de música, muito mais tarde o Bruce Lee era... Já agora, muito rapidamente, quais é que eram os heróis da música? Os heróis da música começam muito cedo a ser Sex Pistols. Ok. Apesar de tudo, aos doze, não é? Mas o primeiro concerto que eu ouvi, aos doze, foi police. Porque vêm tocar a Lisboa, não é? Mas pronto, eu ouvi... Comprei tubes, comprei... Mas era... Sex Pistols era a banda que eu não sabia o que era e ouvia na rádio e achava o mais extraordinário possível. E depois percebi porquê, de facto é... É engraçado que o meu pai sendo mais ou menos da tua geração... Também ouvia Sex Pistols. Não, ouvia muito tubes, por exemplo, e quando eu era miúdo em criança, punha-me a ouvir tubes também. Porque os tubes... Eu penso que eles vieram cá, mas havia... É capaz, não tenho certeza. Era um rock sinfónico, era estranho, mas a descoberta da música dá-se ao mesmo tempo que a descoberta do gosto pela música, não é? Onde a gente gostava esteticamente, os outros miúdos mais velhos tinham álbuns e nós também gostávamos de gostar de ter álbuns e ainda não tínhamos ouvido nenhuma música. E com o Rock in Stock, não é? Do Luís Filipe Barros, começa a haver essa aproximação ao New Wave e ao punk rock e... E do mais estranho, o menos comercial, era Sex Pistols. Ramones toda a gente ouvia. E... E Sex Pistols não. E depois percebe-se porquê. É estranho e é, de facto, qualquer coisa de genial, mas podemos falar sobre isso mais tarde. Mas, portanto, é esse o contexto infantil. A minha casa sempre teve interesse que as crianças... Eu e o meu irmão fizemos sempre desporto. O meu irmão ainda foi campeão regional de natação. Eu não tive. Eu fazia trafecias. Fiz Troia Setúbalanado com 11 ou 12 anos. Fiz Castelo do Bode, 6 quilómetros de Castelo do Bode. Fiz a Milha de Aveiro. Fiz muitas coisas. Que achei espaço de arco. É incrível. Eu acho que sou um nadador de fundo. Eu acho que sou uma pessoa que se interessa porque sou assim. Eu não sou rápido, sou lento, mas nunca desisto e, portanto, sou um desperdista de fundo. Não é só nadar. Não é só nadar. Eu tenho essas tarefas por chamar. Porque eu percebi que eu não sou rápido. Sou um calmeirão. Não posso ser rápido. Depois aprendi que também posso tentar ser rápido de outra maneira. Mas isso é outro. Eu não posso ser rápido como uma pessoa rápida. Sou rápido na oportunidade. Isso também é importante. mas é outra coisa. É engraçado porque isso nas artes marciais, mas depois na vida acaba por ser igual. É o timing certo. Nós podemos não ser assim. Porque eu também, apesar de tudo, não sou um atleta muito rápido, mas é o fazer as coisas na altura certa. Exato. E na vida acaba por ser igual também. Exato. É essa coisa muito próxima entre a música, as artes marciais e a vida, que é a noção de tempo, de oportunidade, aceleração, abrandamento, esquiva, antecipação. Isso sempre me interessou. E, portanto, a minha atividade académica depois tem-me dado a ver que esse regime da temporalidade humana, que não tem tantos padrões, ou seja, tem padrões, mas tem descontinuidades, tem o caos, tem inversão, tem desistência. É muito próximo de um combate, muito próximo do treino, muito próximo de uma época. E a música é a mesma coisa. O refrão não pode ser logo depois de dois ou três versos, tem que se aguentar, temos de ouvir. A frase do refrão tem de ser importante, porque é aquela que diz o que nós queremos dizer. Não pode ser uma música de trash metal, não pode ter dez minutos. E uma sinfonia também não pode ter dois. E, portanto, essa é a ideia do tempo. Falou aí da ideia de caos, mas às vezes há músicas que, de repente, aparecem. Lembro-me do William & Rappers Audio dos Queen, que eles, quando apresentaram a música, ouviu o homem e disse, é pá, isto da editora, é pá, isto tem nove minutos, ninguém vai ouvir isto, tu és maluco. E eles, não, 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 vamos fazê-lo. E tornou-se numa das maiores músicas de sempre, não é? Mas eles tinham certeza disso, não é? Exatamente. E pensaram nisso. Exatamente. Mas na vida é também isso. Ou seja, eu posso perceber que cheguei tarde demais a determinadas coisas, ou que chegámos cedo, mas a insistência, ou seja, quando nos dedicamos a uma atividade, ou pelo menos isso sempre foi assim, não sei porquê, inteiramente, não está completamente resolvido, mas eu sempre tive a ideia de que a atividade a que nos dedicamos, seja profissional, seja a relação afetiva, seja... Tenho de expressar o próprio sentido. E se não, não me interessa. E eu demoro o tempo que demorar. Eu sou muito paciente nesse sentido. E essas coisas, nos esportes de combate é diferente, podem desenvolver-se em muito menos tempo, mas no Karaté e no Muay Thai, que eu poderia dizer que é uma arte marcial, as coisas demoram muito tempo, não é? E não quer dizer que tenha que ser o tempo para o infinito, não é? Mas demoram muito tempo e depois dá gozo, quando o instrumento, que é o nosso corpo, essa coisa também de dizer, o Karaté é como Karaoke, não é? Karaoke é só orquestra, sem voz. Karaté é mão, sem arma. E isso sempre me interessou, fazer uma coisa com o próprio corpo, porque não era, não dava para jogar à bola. Eu tinha uma turma, havia cinco rapazes tinham que jogar à bola, eles podiam jogar quatro sem mim. Não tive jeito disso. E com a cabeça, portanto, pensar com a cabeça, porque nós criámos mundos virtuais na própria cabeça e isso sempre me interessou. É engraçado porque tanto a filosofia como as artes marciais te obrigam a pensar muito, de formas diferentes, mas obrigam-te a puxar pela cabeça. E depois nas artes marciais tens a parte do corpo que tu, também, pelos vistos, muito cedo começaste por a influência do teu pai. Eu não sabia que o teu pai tinha sido Karaté. Foi uma influência, quer dizer, o meu pai ia, depois, muito mais tarde, deixou de fazer, e porque percebeu que as artes marciais são cruéis, não é? Seis meses depois parece que te abandonaram, não é? Uma arte marcial é como um espírito que encosta ao corpo. E se o puxares e treinares é uma forma religiosa, porque tens de puxar o corpo. E, portanto, ele desistiu. Mas o corpo tem uma memória e a expressão coreográfica, eu vou dançar, sou como a jogar a bola, mas há uma necessidade de expressão de qualquer coisa que não pode ficar calado, não pode ficar mudo, não é? Precisamos de espaço. E isso sempre me interessou, não é? A necessidade de movimento humano. A necessidade de movimento e a remissão ao outro, não é? Porque o treino a pares é fundamental. E as cartas podem ser individuais ou coletivas, mas não importa muito, mas nós fazemos a sombra, por exemplo, ou o saco, mas o outro, eu sou responsável pelo outro. O outro muda tudo. O outro muda tudo. Eu tenho de estar em forma para que, quando for escolhido por um outro, ontem, o Diogo escolhe-me, mas anteontem fui escolhido pelo Fábio Teixeira, que é um dos nossos grandes, e eu tenho de estar em forma. E estar em forma, ele não vai fazer mal, em pouco mais ou menos. É para ele não perder tempo. Mesmo que ele diga, ah, está tudo bem, fazemos ao nosso ritmo, mas eu tenho de ter a ideia de que ele, ao estar ali, por mais capacidade de pedagógica, também está ali para treinar. Portanto, esse é o primeiro ponto. Depois é o outro, de facto, há jogo. Os mais miúdos e os têm menos tempo, são aqueles que me obrigam a ter mais atenção porque me querem bater. Mas esse tipo de interesse, de foco, de atenção, que muda a nossa vida, não é? Dá-me qualquer coisa que me dá muito prazer. É lúdico. E isso só é encontrado nas artes marciais, na música e na filosofia, por ti? Quer dizer, nas relações humanas mais profundas, não é? Mas isso é outra dança completamente diferente, não é? Com a mãe, com a namorada, com os que já morreram da nossa família. Mas é uma dança sempre. Mesmo que tu podes dançar contigo, sozinho, não é? Mas és tu e outro. E essa estrutura, para mim, que é muito arcaica, que um ser humano é pelo menos três pessoas. Eu a falar comigo sobre mim. E não é apenas um ponto cartesiano, não é? É a abertura da primeira sociedade. A primeira sociedade sou eu, comigo, sobre mim. E a partir daí, vêm os outros, não é? Mas no meu caso particular, eu tive alturas em que ia treinar uma vez por semana. O que é muito pouco. Mas eu estava preparado para ir treinar. Depois houve alturas que eu percebi, eu mudei do Karaté para o Muay Thai, depois podemos falar sobre isso porquê, mas houve uma altura que eu tenho de estar em forma, não é? E para estar em forma, tive que fazer... Não foi sacrifício, tive que mudar de vida. Sacrifício é uma coisa. Sacrifício é não... É abstinência, é negação. Eu não fiz isso. Eu tive de mudar de vida. Uma opção de mudar de vida. Foi uma opção de mudar de vida. E para estudar é a mesma coisa. Eu, para estudar, para estar disponível, tenho de pensar há meses, há anos. Eu já pensei há dez anos. E tens de ter esse foco. Demora muito tempo, não é? Estás a preparar uma coisa há dez anos. São autores que escreveram cem livros. E não lês livros, cem livros não, em dez anos, por exemplo. Para aprenderes qualquer coisa. Ou para fazeres a experiência de, depois de eu ter lido, tentado incorporar este saber, onde é que eu estou? E isso tens de passar por esse caminho. E na música... É porque a música... Eu, às vezes, chego ao fim do dia indisposto, dói-me a cabeça e percebo porquê. Esqueci-me de ouvir música. Vou ouvir música e acontece magia, não é? Mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, se estou a trabalhar, não consigo ouvir música. Até me distrai, não é? E no treino eu ouço música, ou a estudar eu ouço música, mas não é música acústica. Mas há alturas, de facto, precisamos de ouvir música. Quanto mais não seja no carro, ou a voz humana, posso ouvir podcasts também no carro. Mas é a sonoridade do humano... Parece que a necessidade de vibração. Tem que haver uma vibração qualquer. Porque a voz humana é a primeira música que se calhar que nós ouvimos. E o vento, as ondas do mar, o rio, a chuva. E isso são manifestações acústicas, não é? Mas a voz humana que nos diz, embala-nos, não é? Completamente. E o que é que ensina filosofia? Ensina filosofia antiga. Antiga. E contemporânea. Agora tenho ensinado mais filosofia antiga. Ok. Dentro da filosofia antiga, qual é se o ramo mais o... Eu digo a brincar que sou um platónico que fez a carreira com Aristóteles, não é? É Platão e Aristóteles. Isso é super giro, porque eu vim a pensar que o meu filósofo favorito é Aristóteles. É mesmo muito giro. Engraçado. Porque eu sou muito pelo empirismo também. E já percebi que também és, António. Eu também tenho essa necessidade de sentir, de experienciar, de absorver. Aliás, eu costumo dizer que a minha vida é um acumular de experiências, não é mais nada. Eu não procuro mais nada na vida do que não esse acumular de experiências e a minha perceção sobre essas experiências. Pronto. É só isso que eu... O que tem muito dá priori. Até não tem, mas... A decisão é uma decisão formal. É. Porque uma pessoa quer ir lá, quer estar lá, quer ver aquilo, já corresponde a decisões, não é? Sim. Porque há pessoas que têm experiência e nunca fizeram nada dela. Ou seja, eu ouvi... que o tio daquele tenista Agassi, não é? Sim, o André Agassi. O André Agassi o obrigava a fazer duas mil repetições, não é? Eu tenho a certeza. Se eu fizesse duas mil repetições, se eu conseguisse duas mil repetições, eu não ia ser o Agassi. Por exemplo, se teste ténis. depois, porque acho que não daria. Mas sei, por exemplo, que posso esperar duas mil repetições de qualquer coisa que eu quero, aprendizagem, sei lá, de uma palavra ou de um gesto técnico no Karate ou no Muay Thai, em diversas circunstâncias, porque eu sei que um dia vai ficar incorporado e acontece. Mas há outras que não. E isso já é uma decisão, não é apenas empírica. Ou seja, tens critérios. O empirismo, a experiência, dá-te preenchimento ou frustração, mas de qualquer coisa que tu já decidiste. Porquê é que vais por ali e não vais para o outro lado? Até podes acumular, não é? E eu conheci muitas pessoas que são como o Google. Sabem tudo. E não fizeram nada daquilo. E conheço outras pessoas, não, são muito pragmáticas, é como a técnica favorita. Só sabe fazer aquilo, mas estuda a circunstância de aplicar. Ou seja, não pode ser só uma técnica, mas pode haver só uma técnica favorita. Da mesma forma que no passo, também pode haver só um passo de dança. Que é ridículo reduzir uma dança de três minutos àquele passo. Tem que se preparar àquele passo. E, portanto, o Aristóteles tem essa coisa de pulverizar os enfoques de interesse. Portanto, ele inaugurou a biologia, inaugurou a lógica, inaugurou a lógica aplicada, inaugurou... Ele foi astrólogo, não foi? Tudo. A astronomia, a lógica. A astronomia, exatamente. E, portanto, o que ele tem... Pode ser astrólogo. A astrologia, a astronomia, eram coincidentes, não é? Mas ele tinha, ele gizava focos de análise ou de investigação e depois sabia, era, o que é que traz a experiência concreta, empírica, a que aquilo que eu estava à espera não é exatamente como eu estava à espera. E tem que ajustar. E isso era interessante, porque Aristóteles não era rígido. E ele fez-lo só por ter acesso a isso, não é? Porque ele era, acho eu, um dos tutores do Alexandre o Grande e não sei o quê. E, portanto, acho que dinheiro não lhe devia faltar, não é? Ele podia ter acesso a tudo. Foi por isso que ele foi um dos primeiros a fazê-lo? Também. Sobretudo de forma organizada. Nós, quando pensamos, Aristóteles, reduzimos a uma pessoa. Pensamos que ele está, ele é conhecido por um leitor, porque estava sempre na academia de Platão, do seu mestre, estava sempre a ler. Ele não podia dedicar-se a atividades políticas em Atenas porque era macedónio. Ele não era inteiramente cidadão. Não era a cidadão, claro. Mas, quando nós vemos a recolha de toda a fauna e flora mediterrâneca, por exemplo, a recolha das constituições, dos locais onde Alexandre o Grande ia para colonizar, nós temos de perceber que iam equipes de cientistas com eles. E, provavelmente, Aristóteles supervisionava a redação do texto final, mas não era ele que poderia fazer aquilo tudo. Nós temos de pensar o nome de Aristóteles é como a Fundação para a Ciência e Tecnologia, etc. Portanto, é um operador fundamental. O que há ali, obviamente, se calhar, estão gizadas as formas de investigação. Saber as partes dos animais, a locomoção dos animais, a fauna e a flora de um sítio, as constituições, os usos e costumes. É preciso uma bateria de pessoas para fazer essa recolha. Claro, claro. E ele era o... Pronto. O que? Se calhar haveria muitos recursos humanos, não é? Nós, de Aristóteles, temos os textos dos alunos ou as atas, os programas das aulas, vá lá, as sebentas, como antigamente havia, mas não temos textos que ele escreveu para publicar. No passo de Platão temos os textos que ele escreveu para publicar, portanto, são muito cuidados, confunde-se o estilo grego-ático com Platão, mas Aristóteles não tem essa forma cuidada. De Platão também não temos as aulas. Seria interessante ver aquelas três ou quatro palavras que dariam para dar uma aula, não é? E que são importantes para criar a estrutura depois do que vem em forma de diálogo. Quer dizer, dá para ver, olhando aqui para o António, que se houvesse assim uma altura do tempo, para onde se pudesse viajar era para a Grécia Antiga. Eu, não é? Depende, eu ia para lá, Mas podendo voltar, como é óbvio, podendo voltar, não é? Porque eu acho, eu acho que, se há tempo que eu gostaria era da eternidade e esse é sempre futuro, eu nunca voltaria atrás. E, portanto, os interesses que eu tenho na Antiguidade é porque os pensamentos estão fechados à espera que nós possamos abrir os frascos onde eles estão enrolados e ler. Daí o interesse na eternidade? É. O interesse da eternidade é o interesse na possibilidade. A eternidade é um nome para a possibilidade. Não é a quantidade do tempo, mas é a possibilidade. Ou seja, eu até descobrir alguém, até encontrar alguém, esse alguém esteve, estava morto para mim e eu morto para esse alguém. E, portanto, em causa, na eternidade está para já um vislumbre do que foi até então. nós percebemos quase o nosso itinerário melhor quando há tempo. Depois, a nossa situação presente. Embora, eu acho que viva o melhor tempo agora do mundo, não é? Apesar das pandemias. É o presente como... Eu sinto que estou a chegar ao horizonte que estive a preparar. Porque não perco tanto tempo a aprender as coisas. Ou seja, eu quero estudar uma coisa, eu sei que em dois meses tenho um esboço do que é. Tenho atenção, dou atenção aos outros, não estou apenas autocentrado. E, portanto, a ideia que eu tenho é que agora é só melhorar. E a ideia de eternidade é a ideia que me permite inscrever as atividades do dia. Este podcast que estava já combinado com o Diogo há uns tempos, antes de ir para a Tailândia, dá-me prazer, dá-me prazer falar com as pessoas, não só de mim. Claro, dá-me prazer falar de mim porque falo também de outros, ressuscito os outros. Mas essa ideia, eu não... Se eu tivesse uma máquina do tempo eu ia para o futuro. Não por causa da ficção científica, mas porque eu acho que o futuro é o que dá sentido ao ser humano. O passado pode permitir rever a situação em que está, mas a gente quando começa uma viagem, quando faz uma viagem, está já na meta. Isso é giro, porque normalmente as pessoas têm o chip ao contrário. É o passado normalmente que dá ânimo, em traspas, ou que dá algum conforto às pessoas tipo, eu quando era novo fazia aquilo e fazia aquilo outro e... Isso é, os falhados dizem isso. Estou a brincar. Os bons velhos tempos estão para vir. Eu acredito sempre nisso. porque, de facto, sim, e isto dizendo mesmo até de forma racional, são pessoas que, de alguma forma, para falarem dessa forma, falharam. Quer dizer, vamos ver, estamos a brincar, nós temos ideia, não é? O futuro está à nossa frente e o passado está nas nossas costas. Os gregos dizem ao contrário, porque conseguem ver o passado. Portanto, o passado está à frente e o futuro é que está nas costas, porque eles achavam que nós estávamos a recuar em direção ao futuro. É difícil perceber. Pode ser que sim. Mas a ideia é, a pessoa diz, nós podemos pensar, isto já não é para mim. E o que decidiu é um eu muito preguiçoso em nós. E eu tendo a cotovelar-me contra esse preguiçoso, esse que diz, há coisas que eu sei que não são para mim, mas há outras. Se eu estou lá, às vezes nós entramos num mecanismo de preguiça e boicote, auto-boicote, que é perigosíssimo, não é? De, de, estamos a sequestrar-nos a nós próprios. Com conforto. Com conforto, exatamente. E isso, eu já fui, portanto, não, há qualquer coisa que está para ser, temos a descobrir, mas essa ideia de, é o terceiro assalto ou o quinto assalto, se não for este combate é o próximo, ou se não é esta música é a próxima, se não for este ensaio é o próximo, se não é esta aula é a outra. essa forma de, uma versão melhorada de mim próprio não pode estar sequestrada pelo passado que foi bom. Já está. Eu acho que isso aí tem a ver com duas coisas, não só com as artes marciais, tem a ver com a resiliência também de cada um, porque uma coisa é eu experimentar fazer uma coisa e sentir que aceitar que não dou para aquilo, por muito que quero. Ou que não goste. Sim, ou que não goste, mas uma coisa é, outra coisa aliás é dizer, ah, isto não, que eu não sou capaz sem experimentar ou experimente e desiste à primeira e é coisa do tempo, é engraçado, porque a falar com a Dina, com a Dina Pedro há alguns tempos atrás a Dina disse-me uma coisa parecida com aquilo que estás a dizer que é que fica triste quando houve certas pessoas dizerem no meu tempo é que era, quando o meu tempo é agora, se eu estou vivo e estou aqui isto é o meu tempo. O que foi já foi, mas o futuro realmente é o que interessa e se eu quero que daqui a dois, três anos saiba fazer uma coisa bem feita só me impossibilita a mim mesmo de a fazer bem feita se disser que não quero fazer essa coisa ou que nem sequer queremos esforçar para fazer. Por isso lá está, boicotamos-nos a nós próprios quando dizemos ah, no meu tempo é que era agora já não vou fazer isso ah, se isto fosse há 20 anos atrás eu era capaz agora já não sou capaz e realmente pode haver coisas que sim mas são poucas as pessoas até tu sendo um exemplo que apesar de terem feito com Karaté durante uma vida inteira mas que dizem não, eu vou mudar a minha vida vou fazer agora há oito anos atrás estavas a dizer que há bocado começaste a treinar na Dina depois de quantos anos de Karaté? 30 e tal 30 e tal anos de Karaté eu fiquei curioso porque essa mudança ou seja o que é que eu vou a mudar do Karaté para o Muay Thai é eu eu esgotei as minhas possibilidades no Karaté porque eu era o mais graduado não onde eu estava a treinar era o mais graduado era o mais novo acho eu e e eu na minha cabeça acho que tinha esgotado o que estava a treinar com o meu querido amigo e mestre João Henriques e portanto e poderia ter continuado a treinar com ele mas havia ali um elemento já muito teórico eu nas aulas já estava já estava a dar atenção ao pormenor do pormenor do pormenor e na altura o meu pai estava com estava com demência senil estava com Alzheimer e eu estava com uma tensão brutal portanto eu acordava levava-o a passear para alcançar porque ele tinha-se perdido duas vezes em Lisboa depois vinha para casa a seguir o almoço eu ia dar aulas e eu precisava de um treino que me fizesse dar atenção ao corpo eu tinha que andar à pera e foi um acaso eu já tinha ouvido falar na Dina que é das pessoas que eu hoje mais admiro com quem falo não só de técnica mas de pedagogia de didática porque nós e isso é aplicável à filosofia uma vez falei com ela como é que ela estudava e o que é que ela treinava porque eu havia alturas em que estudava dez coisas por dia outras vezes estava dez dias a estudar a mesma coisa e ela disse que era mensalmente não quer dizer que não dê atenção a técnicas defesas ataques corpo a corpo ou técnicas de curta média distância mas uma vez por mês ela tem um tema e eu conheci outras pessoas que faziam assim mas portanto falamos independentemente daquilo ser aplicado ao século V antes de Cristo a ensinar filosofia ou lírica arcaica ou uma técnica de Muay Thai é exatamente a mesma coisa mas eu na altura fui para o Muay Thai porque eu tinha ouvido falar na Dina o mestre Jaime Sequeira Pereira que é vai lá o senhorio da Dina tem lá um dojo eu já lá tinha ido treinar que ele ficava próximo da Alcântara eu não perdia muito tempo a ir treinar e voltar para casa não é? e até às sete da manhã foi lá que eu conheci o nosso querido Diogo que me acolheu logo não é? com o sorriso que ele tem e foi assim que eu ia treinar à noite de Karate e de manhã ia fazer Muay Thai mas é óbvio que havia uma altura que eu tinha de escolher e eu não escolhi Jiu Jitsu nem Judo eu escolhi uma coisa que de fora era muito parecido era Morro e Pontapé era muito parecido com o Karate não era mas depois é por motivos completamente diferentes porque o gesto técnico sei lá de um Moay Shigeri e de um Pontapé Lateral parece o mesmo de fora e é completamente diferente pronto e só para dar um exemplo para quem nos está a ouvir e que faz uma coisa ou faz a outra e não fez as duas e esse foi o motivo eu tive eu tive a oportunidade de ir desconstruindo o gesto técnico do Karate num combate não, muito mais trabalho desconstruir e voltar isso é mesmo uma observação de quem fez artes marciais porque a minha técnica durante muito tempo foi desconstruir e depois a partir de uma altura eu disse não, eu vou incorporar estas técnicas como técnicas novas e diferentes e não vou tentar é impossível destruir o vício ou seja destruir uma forma uma vida inteira uma vida inteira o que é que eu fiz anulei distância anulei oportunidade acrescentei o corpo a corpo e fui modificando o gesto da Anca com a maneira como se aplica o Pontapé é engraçado aqui uma coisa que se nós ficarmos com amnésia dá-nos uma pacada na cabeça o que é que nós ficamos com amnésia o nosso corpo vai reagir a certas coisas da mesma maneira nós não conseguimos apagar a memória de anos e anos e anos de treino mesmo que fiquemos com amnésia se puserem uma pessoa a lutar contra nós nós vamos reagir a partida no teu subconsciente acho que há vários exemplos e até há algum não sei se não há já algum estudo sobre isso mas há várias coisas que eu li sobre pessoas que ficaram com amnésia parcial e que não se lembravam que tinham praticado artes marciais mas enfrentam um saco enfrentam alguém a fazer-se par e começaram a perceber pá eu já já fiz isto e é engraçado que a memória corporal ao fim de tantos anos da prática do Karate era impossível tu conseguires destruir aquilo ou desconstruir aquilo que tu praticaste durante tantos anos para iniciar uma coisa do zero nunca será do zero vai ser sempre o zero com alguma coisa residual exatamente é muito interessante também por isso há um amigo meu que tinha um treino por ano durante cinco anos depois desistiu porque ele lesionava-se sempre no primeiro treino e ou era no tendão daquilo ou no gem já não lembro onde era porque o corpo é diferente e ele fazia um gesto que solicitava Zenkutsu e e não dava não é e eu tive isso na Alemanha eu tive uma uma rotura da fase muscular e tinha 30 anos e o médico disse-me vou-lhe dar uma má notícia você já não vai ser campeão do mundo disse-lhe porque era o envelhecimento do corpo e eu fui ajustando depois a altura do pontapé e a força do pontapé à minha nova condição e há isso que nós vamos fazendo vamos aprender um corpo diferente ou seja o meu corpo não é o mesmo há 40 anos eu fazia espargata sem aquecimento eu agora tenho artroses degenerativas nas ancas e portanto eu tenho de tomar muito cuidado mas por exemplo não treinar nunca foi uma opção e se eu treinar andar é a minha namorada gosta de andar e eu porque me dói tudo o gesto de andar e o médico disse-me há pouco tempo porque eu ando pela bacia não tenho músculo portanto mas a treinar as pessoas de fora dizem estamos ali aos murros e para outra vez nunca me dói porque isso há uma grande diferença relativamente ao karate os meus amigos karatecas que me perdoem o moaita é completamente ergonómico e tem muita técnica mas porque é uma técnica da ergonomia o passo que o karate é uma reinvenção pela forma do corpo e que não tem nada a ver comigo eu não posso nunca fazer um desenkutsu lá embaixo um palmo do chão não tenho a anatomia do japonês e sou muito alto e portanto eu só eu lembro dos meus instrutores dizer eu ao princípio mais rápido só se for os olhinhos porque eu não conseguia mexer por exemplo no boxe já faz muito mais sentido aquele o andar se vir em um combate de karaté ou mesmo um combate de taekwondo e um combate de boxe bem sei que o boxe não tem pernas mas um combate de muay thai para mim faz muito mais sentido as posições altas porque eu não consigo mexer o karaté também foi muito colonizado pela esgrima portanto um gesto de esgrima com sabre se tirarem o sabre é muito parecido com o kizami por exemplo é muito parecido com o sgst eu acho que tem a ver com o conceito em qual a arte marcial ou o desporto de combate foi construído e acho que o muay thai favorece a mecânica do nosso corpo exatamente é como estavas a dizer é mais ergonómico o teu corpo mexe desta maneira então vamos aproveitar para que os golpes sejam efetivos tenham força e o karaté na realidade não o karaté quis inventar uma mecânica diferente nós temos que nos esforçar para todas as posições para todos os golpes não favorece a nossa mecânica e para ser muito bom a fazer aquilo temos que contrariar é quase que temos que estar num esforço constante para conseguir fazer o melhor lutador de karaté tem que se esforçar muito e se calhar e depois fica com problemas nas ancas e fica isso é verdade porque estamos a contrariar a mecânica do corpo e não quero dizer como o Aitai não traga lesões também com a repetição umas atrás das outras como todos os esportes o trazem mas é engraçado aí vermos a diferença do conceito e o resultado porque na realidade o karaté se formos a ver os katas é o mais conhecido assim do karaté mas mesmo dois atletas a combater em um comitê normal a posição do corpo a forma de baterem não é na minha opinião não favorece a mecânica dos nossos posições muito abertas e mesmo assim quando pensamos o comitê por relação com o kion o treino de base dos diversos estilos encontramos aí um mínimo denominador comum em que as pessoas percebem não podem lutar daquela forma como o kion normal o que eu acho depois é que a anatomia de um japonês é completamente diferente a de um ocidental como provavelmente será de um tailandês e a nossa mas eu já vi pessoas muito grandes terem um excelente muay thai não é e também mas é mais difícil encontrar um karaté que é muito alto ter uma boa katá porque plasticamente exatamente era isso que eu ia dizer porque é engraçado lá está mais uma vez a arte marcial foi construída para um físico diferente e mesmo para aquele tipo de físico como será a física da maior parte dos japoneses baixinhos mas mesmo eles têm que se pôr em algumas posições de esforço para conseguir executar as técnicas como eles gostam de ver se formos ver um katá eles avaliam pela dificuldade da técnica onde o desenconto é muito baixinho lá está um palmo do chão como estavas a dizer as posições são todas muito bem definidas e é um esforço enorme e uma coisa que eu não compreendo hoje em dia quando era miúdo não pensava nisso mas hoje em dia praticando outras artes marciais e desportos de combate também que é eu tenho imensa dificuldade em perceber como é que não é perca de tempo mas como é que se investe tanto tempo em executar katage que depois na realidade nunca poderão ser utilizados daquela forma porque tal como dizeste fazer o quion que é se calhar o o patino não sabe o que é o quion é uma espécie de sombra onde tu fazes deslocações para a frente e para trás e treinas diversas técnicas só que de uma forma a técnica é muito estilizada e tudo estilizado depois quando tu pedes para em fazer comitê que é o combate ninguém vai executar a técnica como o executor nunca está isso também acontece em todos os desportos mas tu quando fazes sombra boxe imagina isto uma pessoa chega ao ginásio e começa a treinar aprende as combinações treina as combinações certo certo ao fim de seis meses vai fazer sparring isso que está lá as combinações não entrou uma mas o movimento técnico é o mesmo e o que eu estou a dizer exato é isso aí que eu quero chegar tu podes não ok então mas isso aí de facto não faz sentido desperdiçar entre aspas muito tempo a meu ver tendo em conta que estamos a treinar uma luta no fundo é uma luta numa coisa que depois não tem transição para a realidade mas depende há muitas escolas com certeza e muitos métodos vamos ver eu não tenho a certeza disto mas estou curioso tem que ver com as em parte com a história eu lembro de ver havia o aquecimento clássico há 40 anos de karaté fazias saltos de canar fazia treinavas as pernas e depois ias fazer braços e isso para mim nunca fez sentido tu estavas hiperaquecido nas pernas e depois ias fazer braços e uma vez ouvi o Mourinho falar que já se aquecia com bola que é uma coisa que nós fazemos no Muay Thai e se calhar no karaté também se fará eu depois nos últimos 10 anos em que pratiquei com o mestre Henriques nós fazíamos muito isso o aquecimento era para aquilo que nós íamos fazer solicitávamos a parte do corpo aquecemos a parte do corpo depois ia ser solicitado no Muay Thai a gente aquece praticamente logo ou seja não há aquecimento há um aquecimento mínimo para solicitar a cardio e depois fazemos o HIIT pronto no saco ou a paz mas o 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 que é que é muito importante é não há uma grande diferença uma grande diferença na posição no gesto técnico e depois no que vai acontecer e no karaté há e quanto mais não seja a própria deslocação porque é sempre para a frente e para trás e eu estive com um mestre japonês mestre Kazé por exemplo falecido já há alguns anos em que eu procurava nas katas desconstruir as katas portanto não ser sempre a mesma linha fazer o H por exemplo começar e acabar no mesmo sítio mas fazer começar para a esquerda mas começava para a direita e às vezes começava pelo fim para obrigar a cabeça a pensar e o próprio bunkai ou seja a aplicação prática do gesto técnico permitiria então depois retrospectivamente perceber o que é que nós deveríamos pensar quando estávamos a fazer esse gesto técnico ontem no treino a Dina deu esta esta indicação estávamos a fazer aceleração e muita gente na aceleração eu inclusive vamos só explicar o que é que é a aceleração aqui para quem nos está a ouvir que é a aceleração vamos para o saco e durante 15 segundos temos que fazer o máximo número de golpes com a maior potência que conseguirmos fazer exato é o H e I e T exatamente High Intensity Interval Training exato e é isso permite aquecer cardio e a técnica e ficamos logo ao fim de 10 minutos já estamos em alta preparados para o que vai acontecer no resto do meu primeiro treino tive uma sessão de 12 minutos de aceleração e eu pensava isto é mesmo económico em 12 minutos temos o treino era o princípio do Morimano e a Dina dizia muda tudo o que vamos fazer dizia nós temos de pensar que demos uma técnica e agora temos 15 segundos para acabar com o adversário peço desculpa aos ouvintes mais sensíveis mas acabar com o adversário é mesmo isso e ela dizia não quero uma desmultiplicação que só se grite tem que haver rapidez mas força não pode haver ausência de potência isso muda tudo porque a combinação já vai ser pensada eu levei o outro às cordas eu tenho que pensar que o saco é alguém que está nas cordas ou alguém que está no meio então se estiver no meio já posso fazer pontapés à cabeça por exemplo já muda o sentido daquilo que eu estou ali a fazer e portanto esse tipo de aproximação está dado no próprio na própria forma se eu vir alguém nem um doido a bater no saco eu não percebo o que está ali em causa porque não pode ser só uma desmultiplicação técnica mas se eu pensar de resto o tempo do assalto está continuamente a marcar o refrão nas nossas sessões e isso é importante alguém para se defender um minuto pode ser muito tempo empancada de rua mas nunca mais acaba isto de fora parece pouco tempo mas lá um minuto nunca mais acaba e as coisas decidem-se em muito pouco tempo e isso é muito interessante na luta na luta eu quero recuar aqui um bocadinho e falando outra vez fugindo aqui das artes marciais que também vão vir à conversa obviamente mas voltando à tua vida então tu na tua adolescência já praticavas karaté começaste com 10 não eu comecei com 14 no karaté começaste com 14 os primeiros treinos que são avulso era miúdo 3, 4, 5 anos mas sistematicamente eu me lembro antigamente os ginásios fechavam no verão mas eu nunca deixei treinar desde os 14 anos e a partir dos 30 férias e sem férias ia sempre treinar então e quando é que começou a música a música como é que apareceu há bocado falámos um bocadinho sobre como é que foi o tacar até que um indivíduo pegando uma guitarra a música aparece com a adolescência em pré-adolescência nas férias em mil fontes que havia sempre um indivíduo ou seja estamos a falar nos anos 70 e havia os indivíduos que levavam a guitarra para a praia para dar a volta às miúdas e eu achei o som da guitarra acústica não era e cantava-se os animals era sempre the house of the rising sun era sempre uma uma das músicas no no reportório e e eu achava que queria aprender guitarra e aprendi a tocar guitarra numa lojinha que vendia guitarras acústicas e elétricas também no metro dos restauradores que eram com um rapaz de etnia macainse que estava a fazer o técnico e para ganhar uns cobres dava aulas num cubículo nessa loja e foi onde eu aprendi a tocar guitarra depois as últimas sessões tive lá dois anos dos 10 aos 12 depois as últimas sessões já era com guitarra elétrica e já lia a partitura depois hoje em dia não leio e foi assim depois o que é que acontece ao ouvir punk rock temos de criar punk rock é uma ideia prática aprender para tocar os punks eram bastante pragmáticos não vou estar 10 anos no conservatório para depois dar um especial embora não seja bem assim que as pessoas os miúdos e as miúdas já têm saraus onde apresentam aquilo que têm aprendido mas foi isso depois é encontrar outros malucos como eu gostavam da mesma música alugávamos uma sala uma vez por semana era a Estúdio de Som ou a Cenófila e encontravamos uma vez por semana aos sábados e tocavamos era aprendemos a tocar vinha o professor da escola afinar a guitarra com o baixo porque a gente nem conseguia fazer isso e portanto foi assim depois cria-se não era um grupo de garagem esse conceito é um conceito de suburbanos ingleses ou americanos nós não tínhamos garagem para tocar era mesmo nessas sítios como este em que nós estamos aqui muito menos sofisticados mas que eram escolas de música e que tinham depois prepararam perceberam que eram não eram filão mas era uma maneira de rentabilizar os espaços pois hoje em dia penso que a coisa é completamente diferente e foi assim portanto eu toquei depois nos matarrados de 82 a 89 88 depois de 89 ainda faço um concerto no Rock Rendezvous para fechar o Rock Rendezvous mas foram esses seis anos longos anos em que tocámos uma vez por ano já lecionavas? não ainda não eu começo ah sim não acabo eu dou aulas em 90 começo a dar aulas em 90 então tinha acabado acabei estava a fazer o mestrado eu saio temos uma reunião eles queriam ensaiar mais vezes eu já percebia que era muita coisa três coisas não dava eu tinha as artes marciais tinha a filosofia e eu estava para ir para a Alemanha e portanto achei que deveria libertá-los e eu digo a brincar que eles têm sucesso e são conhecidos quando eu saio porque eles gravam o Rock Radioativo com a Sogra que é um dos hitos mais conhecidos dos matarrados por essa altura mas eu já não já não estou na banda quando esses hitos começam a florescer e para a Alemanha para onde? para que cidade? eu fui para Frankfurt para fazer os os cursos de língua da praxe e depois fui para Freiburg Friburgo que fica no sudoeste alemão porque o filósofo os filósofos que eu estudava e estudo ainda ensinaram lá e portanto achava que ele era o Vaticano dos estudos de Husserl e de Heidegger que eram os autores que eu estudava e ainda estudo não é? e foi para aí que fui e depois estive várias vezes dois anos de seguida para fazer o doutoramento depois regressei mas pronto de 88 até 2005 estava frequentemente na Alemanha e agora na Nova? não dou aulas na Nova já desde 90 portanto fez agora 31 anos todo houve um período de interrupção só para ir para a Alemanha o período de interrupção foi por não ter um lugar vago para eu dar aulas para ser contratado portanto eu acabei o o que se chama agora o primeiro ciclo que era a licenciatura e o mestrado há quatro anos e eu consegui fazer o mestrado em dois anos e no dia em que eu defendi fui contratado tu fizeste o mestrado em dois anos em vez de quatro em vez de quatro na altura era assim hoje em dia é muito menos tempo mas foi assim depois eu já estava na Alemanha quando vim defender o mestrado e ainda acabo mais dois meses e começo a dar aulas depois em janeiro mas fui contratado em dezembro e tenho-lhe uma pergunta para te fazer que é sentes que a tua forma de olhar para a filosofia em si foi é diferente na maior parte das outras pessoas por teres tanta ligação à música e às artes marciais ou achas que as pessoas qualquer pessoa poderia interpretar filosofia da mesma forma que tu sem ter uma ligação tão forte com duas coisas que apesar de diferentes acabam por ser bastante parecidas que é a música e as artes marciais eu acho que isso no meu caso é absolutamente singular mas conheci um rapaz italiano que dizia que o professor dele também fazia Muay Thai também fazia música deve ser um sósia meu eu acho é que quem estuda filosofia se tiver passado pela música pelas artes marciais percebe sem ser meramente de forma abstrata os conceitos que ali estão em jogo ou seja a filosofia tem a ver com a vida e não é nenhuma espécie de engenharia mental e portanto da mesma forma que ninguém aprende artes marciais ao telefone tem de fazer ninguém aprende música apenas a ver onde pisa as cordas mas tem de aprender a pisar as cordas da guitarra por exemplo a filosofia também se aprende na própria atividade do pensar e portanto essa vertente prática eu não falarei de obediência mas essa disciplina absoluta da forma é o que está em causa na música nas artes marciais e na filosofia e tudo quanto me tira para fora dessa disciplina que a mim cansa-me imenso e portanto é impossível alguém sem disciplina entrar nas artes marciais ontem estava a dizer ao Fábio Teixeira que gostava de poder dizer aos meus alunos que chegam sempre invariavelmente atrasados agora 50 burpees ao passar pelo corredor da morte eu nunca cheguei atrasado por causa disso cheguei uma ou duas vezes atrasado e fazia-me o corredor da morte e depois por outro lado portanto essa disciplina do pensamento que não é alguém tem uma a disciplina do pensamento permite perceber o que é uma inspiração alguém que só tenha inspirações nunca pensa da mesma forma alguém que se apaixone de manhã à noite nunca amará alguém que tem o interesse de manhã à noite por todos os desportes nunca fará nenhum e portanto e não quer dizer que não faça muitos desportes que não componha a sua atividade eu tive de aprender línguas antigas para estudar filosofia antiga porque achava que era uma maneira de me aproximar da pele dos pensadores aí de facto eu acho que essa ideia de fazer é saber quem não faz não sabe vale para as artes marciais para a música e para a filosofia e essa é uma ideia reguladora mesmo que eu não seja boa em nenhuma é uma forma de expressão e aí eu inteiro-me disso e ao ter consciência disso eu não fico tão frustrado porque sei que aí de executar um gesto técnico um dia ah é isto ou aí de perceber um pensador que demorei dois anos a tentar perceber ou na música agora já só ouço ou toco embora tivesse comprado um baixo e uma guitarra há um ano ou dois de vez em quando toco mas já não é a mesma coisa ou seja já estou a revisitar mas já não já não é a mesma coisa eu ia perguntar porquê mas já porque é uma revisitação bem sei que o Pedro Coelho meu amigo que me ajudou agora a escolher o baixo dizia que era como ter aprendido a andar de bicicleta nunca mais esquece ou ter aprendido a andar também nunca mais esquece em parte é verdade mas depois aquela ausência do futuro talvez essa é muito boa sim acho que é isso ou seja embora eu gostasse depois veio a pandemia mas eu gostasse de ter a competência técnica minimamente ressuscitada para eu se calhar ir para uma jam session agora já tenho de ir para a jam session só a minha namorada é a costa do que eu toco mas pronto também faço música no sentido eu toco mas depois tenho que fazer músicas faço umas 5 ou 6 músicas percebes tenho que ter um resultado é o fazer como fiz fazer é um critério antigo os antigos diziam fazer é saber quem não faz não sabe tal como Aristóteles dizia fazer é explicar quem não consegue explicar não sabe então como é que tu vês isto indo para uma coisa completamente diferente como é que tu vês a sociedade de hoje em dia que há tanta burocracia e tanta teoria das coisas feitas por pessoas que não a fazem que não praticam não praticam isso é porque é fake fake há fake news e há fake persons porque a ideia de êxito eu adoro o sucesso eu desejo o sucesso o êxito para fazer esta distinção que no fundo quer dizer a mesma coisa é a pessoa aparecer porquê? por nada e isso acho extraordinário um grego ou um romano arcaicos antigos jamais apareceriam assim por dar aquela palha apareciam e a ideia de honra era sempre conferida pelo melhor portanto eles achavam a maior honra que lhes era dada não era por terem uma data de pessoas a gostarem dele não, era alguém que era melhor do que eles a dizer que eles eram bons e isso de facto quando aqueles que são superiores a nós dizem que nós temos valor isso tem valor não é? porque o resto tem um valor um bocadinho mais significativo do que é passivo ainda não é? porque eu dependo de outro que me confere não é? mas sempre é melhor do que agora a ideia de alguém sei lá agora tenho visto este Big Brother e eu confesso que ainda não ouvi nem é um estudo social o nosso amigo Pedro Florencio vê o Big Brother com muita atenção e ele diz Diogo devias ver porque aquilo é um estudo social eu tenho curiosidade antropológica e vejo de facto ali as pessoas e fico espatado mas pronto imagino o que é que eu acho que é perigoso são líderes de opinião não é? que têm o poder e que podem arrastar pessoas durante algum tempo não é? tu podes enganar todas as pessoas durante algum tempo mas não podes enganar todas as pessoas durante todo o tempo não é? como dizia o Lincoln mas pode ser um logro não é? e de certa forma temos de dar às pessoas a possibilidade de terem critérios para decidir por si isso é muito giro pode ser um logro eu ainda no outro dia vi numa série uma frase um diálogo entre duas personagens e um dizia ao outro quando a mentira se siona ao medo torna-se na voz do povo e a mulher respondeu-lhe epá mas mais importante que a voz do povo é a voz de Deus e ele respondeu voz do povo voz de Deus e esta frase marcou-me bastante porque identifica exatamente isso mas também dá para o diabo também dá para o diabo exatamente voz do povo voz do diabo voz do povo voz de Deus é um ditado antigo mas o ponto é se calhar nós não temos nenhuma outra forma de nos aproximarmos das coisas senão por sedução e se calhar a imagem do big boss o implacável Bruce Lee na minha juventude um cartaz gigantesco no cinema Eden ali nos restauradores tem uma espécie de influência e o meu pai mas tu te interessas isto é uma violência e depois vimos todos os documentários gravados do Bruce Lee e o meu pai de facto é absolutamente extraordinário que é uma coreografia tem uma tese sobre Hegel exatamente mas o ponto é para voltar à pergunta do Diogo é nós temos a espuma dos dias e temos o jogo da sedução daquilo que nós achamos que queremos ter e não nos passa pela cabeça que ser é muito mais difícil do que ter e isso vem entronca um pouco com as perguntas fazias há pouco e que eu persigo porque são as coisas que me apaixono é fazer e obviamente há muita teoria mas uma teoria que não é posta em prática ou que não é feita para depois um dia ser posta em prática são palavras oucas e as palavras oucas a partir de determinada altura já não só ressoam não correspondem a nada e há pessoas que são anónimas e que têm muito mais valor conheço duas ou três nunca irão aparecer e se calhar inscreverão o nome delas nos próximos séculos e as pessoas que nós conhecemos hoje em dia se calhar não serão ouvidas ou lidas ou vistas eu acho que o Bruno Carvalho daqui a 200 anos me salva eu não ia dizer nenhum nome nem o Jardel que tem uma música feita por Rui Veloso a dizer que só ver o Jardel voar sobre os centrais e portanto é uma iconoclastia completa mas o que importa não é importa perceber que o valor das pessoas pode ser inimitável eu posso estar aqui com o Diogo acho que tem um valor incrível e é inimitável mas eu posso perceber uma coisa importante que a ética profissional dele é a ética que eu também tenho na minha área e isso é importante ver que alguém o que importa é não reduzir a pessoa à sua própria paróquia à sua freguesia mas ver que uma pessoa tem uma dimensão multidimensional cósmica não é cosmopolita isso é importante cósmica e cosmopolita cósmica e cosmopolita exatamente porque acho que talvez mais uma coisa imposta entre aspas pela sociedade hoje em dia nós olhamos para a pessoa é o que é que tu és ah eu sou professor de filosofia ah eu sou lutador de maté mas não a pessoa é muito mais do que isso e tendemos a olhar para as pessoas por aquilo que elas fazem como profissão só como e claro que podemos ser eu vou dizer grande parte do Diogo Calado é o lutador de Muay Thai se calhar a maior parte do Diogo Calado mas não só e quem me conhece através de eu ser lutador de Muay Thai se calhar imagina que a minha vida é só aquilo quem me conhece enquanto pessoa sabe que é muito mais do que isso aliás eu conheço mais ti enquanto Diogo não lutador de Muay Thai do que eu nunca lutei Muay Thai contigo e tu como Muay Thai ou como professor não é que eu tive atravessei a pandemia com aulas com o Diogo é deixas-te deixas-te aparecer não é e não é só o Diogo reduzido ao seu palmarés à sua técnica não é porque em tudo que tu fazes estás lá tu dizem que é o importante é uma pessoa perceber que o que uma pessoa faz não é reduzido à parte superficial do que está a ser visto o que está a ver mas agora é engraçado o estar lá essa é a minha última obsessão antigamente era o já foi o ter depois passou a ser o ser e agora é o estar porque é uma coisa que eu noto que as pessoas têm muita dificuldade cada vez mais que é estar eu ainda não teria disse vamos dar uma volta no meio da mata mas fazer o que? pá estar no meio da mata mas fazer o que? é possível não é nenhum troco viver o momento já falámos isto o estar mas há bocado estavas a falar de uma forma diferente sobre isto também que é o estar presente é agora é agora e é o futuro que interessa mas é o presente tipo que as pessoas não vão para a mata é porque não veem o futuro vão à mata fazer o que? exatamente ao passo que se fores respirar se fores ver as árvores se fores andar ou correr se fores ver borboletas se fores dar tiro aos pássaros se fores pensar são várias árvores se fores pensar são árvores completamente diferentes eu quando lá chegar logo vejo pode acontecer até trepo uma árvore pode acontecer mas eu não tenho que ir com um intuito é tipo só estar é muito difícil nós hoje parece que e isso sim é uma coisa completamente é social hoje em dia não há tempo para estar só ou ser só é difícil temos que estar sempre a fazer qualquer coisa temos que estar sempre a fazer qualquer coisa é porque digamos a nossa contemporaneidade levou ao limite o distúrbio obsessivo compulsivo e portanto tu tens de ir passar férias onde a maior parte das pessoas vão passar férias tens de comprar a roupa que a maior parte das pessoas compra mas já é mais difícil que as pessoas leiam livros ou que eu sou música ou que vão passear ou que vão porque o tempo passou a ser definido pela utilidade e nós aprendemos muito com tempo inútil no tédio quando não sabemos o que é que vamos fazer à vida porque isso obriga-nos a pensar e as pessoas não querem não têm a liberdade para estar com o vazio porque aí nós descobrimos se calhar qualquer coisa temos que puxar pelo costume encaramos a nós próprios encaramos-nos a nós próprios e se só vermos o vazio fugimos dali a sete pés e essa é a enorme dificuldade portanto a presença ou estar implica a remoção das obsessões há algum ramo da filosofia estuda isso? todos os ramos da filosofia estuda isso? ou seja porque em certa medida nós podemos perguntar podemos quando nós percebemos que a nossa relação com o ter é ter coisas pode ser ter coisas mas a partir de uma altura pode ser ter livros lidos ou apropriar-se do saber que os outros não têm é também uma forma de ter só que isso depressa fica velho depressa e o que é velho é o tal problema eu agora ah como era eu posso perceber que o entusiasmo com que eu fui para os primeiros anos de karaté ou o entusiasmo com que li os primeiros livros ou ouvi as primeiras aulas foi-se mas eu não posso desistir das coisas quando o entusiasmo desapareceu porque o amor acontece com o ADN como agora se diz desse entusiasmo mas a realização não é o que fica vem desse esforço de procurar perceber que a expressão ou o estar perante uma coisa que eu gosto de fazer e que se calhar eu tenho de fazer a travessia do vazio professor o mestre Rulo Cerveira dizia-me há anos em que nós temos de vir treinar e não encontramos uma nova técnica mas estamos a preparar é um pouzinho para depois dez anos depois acontece qualquer coisa que muda tudo que nós aparentemente repetimos sem algum sentido e essa essa exposição ao novo não é atirar-nos só não é atirar-nos para para zonas sem pé ou para zonas de desconforto total de manhã à noite não é de alguma forma de um modo como se diz conservador tentar perceber coisas procurar sem saber muito bem o que eu diria que dentro ou seja eu tenho 55 anos quer dizer há muitas pessoas que percebem que houve quer dizer que houve uma grande mudança por exemplo do karaté para o muay thai mas eu vejo aquilo como uma continuidade a mudança é uma coisa diferente mas o mesmo se passa quando eu deixo uma filosofia vou aprender outra eu tenho mas eu não aprendi tudo de novo eu altero ou procuro a alteração eu procuro despistar possibilidades dentro de qualquer coisa que para mim faz sentido a tua percepção do assunto a percepção daquele assunto eu tenho eu se calhar agora percebo mais de karaté do que há uma vez percebi mas não é por ter começado a fazer jiu-jitsu é por ter começado a fazer muay thai por exemplo eu percebo se calhar agora psicanálise que eu nunca estudei e só agora que estudo e percebo o que fiz de alguma forma como esse mergulho no inconsciente podemos chamar-lhe de outra maneira e portanto eu atiro-me para fora de pé e digo sempre agora posso dizer é só um hobby que é para não reivindicar nenhuma certidão ou certificado académico e esse gozo de fazer a exploração é a ler é a procurar pensar é a procurar despistar da mesma forma que podemos ouvir música quando era miúdo eu também só ouvia aquela música porque era a música que os meus amigos ouviam mas a partir de uma altura quando ouvimos jazz jazz se calhar tem muito mais elementos de punk do que qualquer punk porque são variações livres são uma anarquia a dissonância o ritmo completamente diferente e portanto mas se calhar ao ouvir jazz eu não invento eu não vou ver quadros não eu vou ouvir uma música portanto a regra da audição está lá e portanto nesse sentido eu acho que não houve uma desistência e também não houve um projeto em que eu me atirei para coisas radicalmente novas passa por ali eu lembro o Alexandre Herculano que é um grande um grande historiador português a partir de uma altura assistiu tudo estava farto da academia farto de tudo e foi fazer azeite não é? mas depois escrevia artigos sobre a melhor azeitona as condições da oliveira o azeite produzir portanto ele não mudou a maneira como se aproximava das coisas que fazia embora pareça como tivesse mudado completamente de vida e portanto eu admito que uma pessoa desista de uma grande empresa e vá fazer surf para a costa vicantina mas claro que tem de uma grande empresa a gente só pode desistir porque não que futuro é que aquilo tem um amigo meu dizia-me que a partir de um milhão de euros já não precisa a gente não precisa de mais dinheiro já não tem onde gastar a partir de determinada altura nós perdemos de vista o dinheiro que temos e há pessoas que na Alemanha os meus amigos já tentavam trabalhar viver só com quatro dias não trabalhavam à sexta porque queria o tempo mesmo abdicando de um quinto do ordenado obviamente que é preciso viver num país rico uma riqueza de outra forma é um outro tipo de riqueza porque de facto há pessoas que não eu uma vez vi isto num filme o um ator dizia há pessoas que são o que fazem um indivíduo é polícia é sempre polícia um indivíduo é empregado bancário é sempre empregado um professor é sempre o que o Diogo estava a dizer e há outras que fazem o que são e isso para mim sempre foi o objetivo dar uma forma fazer o que se é que é difícil não é? porque todos nós é preciso perceber o que é que se é exato há bocado a falar do Alexandre Herculano até é engraçado aquilo que tu disseste ele continua a ser o Alexandre Herculano mudou foi a área em que estava devias o mesmo empenho a mesma a mesma a mesma necessidade de escrever sobre etc só que há a vontade de aprender sobre aquilo exatamente António gostei mesmo muito de ter cá antes de terminar eu gostava de fazer uma pergunta que fazemos a todos os convidados que é qual é o teu maior medo? epá tenho muitos medos o maior assim aquele que é mesmo que quem morra que quem nós amamos sofra e morra perder quem eu amo e ou seja é é o medo em que eu estou absolutamente vulnerável com o mal absoluto ao outro porque eu tenho ideia de que se vier alguém para me matar eu tenho de lidar com a situação sou eu e vou perder e vou sofrer mas não me custa tanto como ver alguém em que eu estou absolutamente vulnerável que eu não consigo fazer nada pelo outro o outro tem de morrer a sua morte o outro tem de sofrer o seu sofrimento esse é o maior medo porque eu não encontro solução a ausência de solução aí utilizando o que dizia o meu mestre de jiu-jitsu aquilo que não tem solução está resolvido não me apaziguou acredito acredito sobretudo numa situação dessas António foi um prazer ter-te cá espero um dia que regresses porque nós também queremos que as pessoas voltem e que nos revisitem e falem connosco mais um bocadinho que se tenham a conhecer mais um pouco foi um prazer obrigado o Fighter e o Careca fica por aqui um grande abraço a todos e até já e aí o o e aí o